Muito obrigado a todos vocês aí, é um grande prazer estar tocando aqui no Planeta novamente Salve, salve rapaziada do Sul, classe A Um brinde a todos vocês, saúde e sabedoria! Muita paz no Rock'n'Roll Aí! É só ganhar um show! Aí! Só pra testar quantos aí que tem aqui da família Charlie Brown aqui hoje Quem é, responde pra mim Eu digo Charlie, vocês dizem Brown Eu digo Charlie, vocês dizem Brown Charlie! 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 Eu digo Charlie, vocês dizem Brown Eu digo Charlie, vocês dizem Brown Charlie! Charlie! Puta que pariu! Recolocando, recolocando Não há palavrão que possa pensar isso Muito obrigado, talvez seja legal Mas aí, se liga só Não passo a passo é singular Minha vida é muito louca Eu não dou atenção porque sai na sua boca Vou tocar em frente porque o pole aqui não para Skate Rock'n'Roll Baby Rock'n'Roll Eu só tomo o sol, já tolo aí pra todo mundo Santos é o meu lugar, mas eu vivo pelo mundo Onde está o meu lugar, mas eu vivo pelo mundo E a minha vida A minha vida Eeeeeee Charlie! 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 No passo eu passo eu chego lá e a minha vida é muito louca Eu não dou atenção porque sai na tua boca Vou tocar no em frente porque o bone aqui não para Skate Rock e Roll Eu sou como sou, já falei pra todo mundo Santo céu, meu lugar mas eu vivo pelo mundo Skate Rock e Roll Skate Rock e Roll Skate Rock e Roll Ordinal Skate Rock Vibration Ordinal Rude boy on the house Ordinal Skate Rock Vibration Old school style, don't stop Check it out, check it out Check it out, check it out Check it out, check it out They انわかють goals Moi Romulan tubis Embrose O Everything For Scate Rockout Que Que Mar... bar Que Ma Quas officer Qu Quas